Não sei se eu contei pra vocês já o quanto eu gosto de uma boa Bohemian Pilsen, né? Aquela cerveja Lager, a Pilsen original, aqueles sabores de malte, de lúpulo, bem equilibrados. Eu sou fanzaço desse tipo de cerveja. E tive uma ótima surpresa com o último lançamento da cervejaria Tarantino, aqui da Zona Norte de São Paulo, que é essa daqui, ó, Bohemian Lime. Isso aqui é uma cerveja colaborativa que foi feita pelo Consulado da República Tcheca, a cervejaria Tarantino, a Bohemian Hops, que traz lúpulos da República Tcheca, e o mestre cervejeiro Tomás Kintzel. Desculpa se eu não sei pronunciar, é aqueles nomes complicados, viu? É uma cerveja que ficou muito legal, uma cerveja de 11 platos, ou seja, um pouco mais leve, normalmente, em termos de extrato, do que uma Bohemian Pilsen é, e por isso acabou também com esse nome de Bohemian Lime. Também tem uma outra questão. Eu soube através deles que há uma restrição sobre o nome Bohemian Pilsen, que essa seria feita só na região da Bohemia, só na República Tcheca. Então, por isso, essa cerveja feita aqui no Brasil seria uma Bohemian Lager e não uma Bohemian Pilsen. Mas isso é uma questão aí de denominação de origem e tudo mais, e em termos de estilo, os estilos são humanos. Essa cerveja estava muito legal. Eu passei praticamente a festa do All Beers, do Rafael Rodrigues, tomando só ela, né? Uma cerveja que está muito, muito legal e eu trouxe aqui para o clube e trouxe para vocês aqui para a gente degustar. Eu vou servir nesse copão, esse copo Lager bonitão que eu tenho aqui com a minha cara. O pessoal aqui da VRM VIP fez esses copos bonitos para mim. E eu vou servir inteiro para vocês terem essa imagem bonitona aqui desse copo lindo, hein? Olha só, cerveja de uma cor muito bonita, um dourado profundo, levemente turvo, uma turbidez muito pequena, boa formação de espuma, dá para ver o tamanho dela. Bem formadinha, bolhas pequenas, uniformes, bem cremosa essa espuma, persistente. Vamos aos aromas. Acho que o que primeiro vem aqui é a questão do pão, tem uma questão de casca de pão, tem um pouquinho de biscoito do malte, um toquezinho leve de diacetil, né? Aquela manteiga que é permitido em baixas concentrações em cistil. E aí um frescor de lúpulo, um codimentado do lúpulo, que é o lúpulo saás, que é típico dessa cerveja. Hum, delícia. Amargor na boca mediano, um suave doçor residual, corpo médio baixo, ela realmente aparenta ser mais leve e refrescante. Traz ainda bastante do malte no sabor e agora o lúpulo brilha também um pouco mais na mesma intensidade, codimentado, herbáceo, meio picante até o final do gole. Um aftertaste bastante mais lupulado, né? Equilibrado com esse malte tostado como pão e trazendo essa picância do lúpulo mais codimentado, persistente, de uma amargura agradável, limpo. Cerveja, ela tá muito legal, gente. Cerveja que não deixa a desejar a nenhuma das tchecas e tá aqui feita no quintal de casa aqui em São Paulo, zona norte de São Paulo, trazendo essa cerveja muito legal aqui pra gente, que eu espero que vocês gostem. Saúde! Ah!